Depois da notícia do falecimento do Pelé, vários jogadores, ex-jogadores, personalidade do esporte e clubes postaram despedidas para o rei, algumas muito emocionantes. A gente vai trazer algumas aqui para vocês verem, se ainda não viram, então acompanha. A gente começa com o Lionel Messi, que soltou um descansa em paz. Cristiano Ronaldo falou, eterno rei Pelé. Mbappé falou, seu legado jamais será esquecido. Para o Neymar, o futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao rei. Vini Júnior deixou com o maior de todos. Marcelo foi com inspiração e referência. Casimiro tentou como legado eterno. O Rodrigo, nosso Rodrigo, obrigado pelos conselhos e pela coragem que me fez ter. Roberto Jnamente, obrigado por ter sido uma inspiração. Romário, fez o mundo se curvar diante do seu talento. Cafu, hoje perdi meu irmão. Ronaldo, que privilégio vir depois de você, seu talento é uma escola. Zagallo, meu maior parceiro se foi. Edinho, filho do rei. Vai com Deus, meu pai. Zidane, eterno rei Pelé. Beckenbauer, o futebol perdeu o maior da história hoje. Puyol, obrigado por tudo que deu ao futebol. E Haaland falou, tudo que você vê qualquer jogador fazendo, Pelé fez primeiro. E para encerrar com o Galvão, meu amigo Edson se foi. Mas Pelé não, Pelé é eterno. Bem demais, Galvão. É isso, Pelé é eterno. É eterno.